Eu odeio essa mulher, mas eu adoro uma novela. Hum, quem adora novela, quem adora notícias, é crise, SBT demite 500 funcionários. E essa coisa, quem vai substituir o falção? Quem, quem, quem? Mais um capítulo, dessa vez o diretor do BBB falou sobre o assunto. Thaís Araújo e uma agressão do passado. Quem agrediu? Eu quero saber. Alcione deixa hospital. Foi um grande susto, mas a marrom tá aí. Felipe Neto detonou os americanos e elogiou o SUS. Ficou sabendo? Paulo Betting detonou o Bolsonaro. Virou polêmica, eu já te conto. Não, você não pode fazer isso. A agressão foi você que me empurrou pelas costas. A escola da fama dos famosos. Quem foi nota 10, quem foi nota 0, eu já te conto. Se liga no vídeo, curte agora. Globo no SBT? Amigas, inimigas, rivais? Como assim? Luciano Huck, presidente e Angélica Primeira Dama. A opinião do povo aqui. E a primeira rainha dos baixinhos. O Brasil, infelizmente, partiu. Então, curte agora o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Deixe a sua opinião, que aqui você tem seu espaço. Mas curte o vídeo. Curte agora, que o seu bloco social tá chegando pra você. Pois, gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom com você, se gosta do Raul Gil, se gosta da Patrícia Bravanel, se gosta do bloco social, curte agora o vídeo, que eu vou te contar uma que talvez você não tenha ficado sabendo. Embora tendo investido milhões pra comprar a Copa Libertadores da América, tirar o futebol da TV Globo, o SBT, se tá em crise ou não, não sei. Mas cerca de 500 funcionários, segundo o site Notícias da TV, foram demitidos. Como assim? É que o Bom Dia e Companhia, programa da Silvia Bravanel, já tava paralisado, as suas gravações. Agora, Raul Gil, que já estava paralisado, não tem mais data pra voltar. O programa da Patrícia Bravanel também. E aí, o SBT preferiu demitir todos esses funcionários. Câmeras, pessoal de produção, pessoal de camarins, não dá pra ficar pagando salário sem ter perspectiva de volta. Eu não entendi por que o SBT não adotou procedimentos como a Globo, que fez remotamente o Altas Horas, o Conversa com Bial, o Domingão do Falção, o Caldeirão do Hulk, o programa da Fátima Bernardes, e aí outros canais também fizeram o mesmo, somente com entrevistas, lives e deu sucesso. Mas parece que Silvio Santos é um daqueles caras que gosta daquela receita pronta, o auditório participando. E aí, quem dançou nessa história? Quem dançou foram os funcionários do SBT em várias partes do Brasil, todos que trabalhavam com o Raul Gil, com a Patrícia Bravanel, com a Silvia Bravanel e o Bom Dia e Companhia. Vale lembrar que vacina somente no final do ano, início do próximo ano. Então, pra esse ano, o SBT parece que não tem volta com o programa. É uma pena. Que dica você daria para o Silvio Santos? Deixa aí que eu, quem sabe, posto no próximo vídeo. Que dica você dar para o SBT? Olha só, Paulo Betti, ator da Globo, super famoso, vários papéis, criou muita polêmica ontem ao detonar o presidente Jair Bolsonaro indiretamente. Como assim? Ele falou sobre aquela facada lá em Juiz de Fora, durante o período das eleições em 2018. E aí, será que aquela facada mudou o rumo das eleições aqui no Brasil naquele ano? Sim ou não? Se não tivesse acontecido, o Bolsonaro teria ganho a eleição? Confira a versão do Paulo Betti. Eu acho que nós temos que reconhecer que em algum momento nós falhamos muito. Porque se tivéssemos tido realmente plantado alguma coisa sólida, ela não se desmancharia de uma forma tão fácil. Mas é cruel, né? Porque tem os deuses também. Tem o imponderável. Tem a facada. No peito. No meio da multidão. Isso aí não estava previsto. Ninguém tinha previsto que ia parecer um maluco e golpear a camisa amarela onde dava escrito Brasil, acima de tudo. Ali ia cravar uma faca ainda de uma maneira mais ou menos correta, mas não total. Desgraçado. É. Mas... E aí, você concorda com o Paulo Betti? Sim ou não? Foi errada? Foi certa? Será que mudou o rumo das eleições? Muita gente ainda quer saber quem pagou aquele cara lá naquela situação. Será que ele fez sozinho? Será que não fez? Será que o resultado influenciou nas eleições? O resultado das eleições para presidente? E aí o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição? Sim ou não? Eu preciso saber da sua opinião. Quem sabe amanhã eu também não posto aqui no vídeo. E pra você? O resultado? Aquela facada lá em Juiz de Fora durante as eleições com o presidente Jair Bolsonaro. Mudou o resultado das eleições? Sim ou não? Eu quero saber. Olha só. Virou polêmica. Durante a entrevista para o canal GNT, Thaís Araújo relembrou uma situação que viveu com um ex-namorado. Sem citar nomes, o que deixou muita gente com uma pulga na orelha, ela contou que o então companheiro gritou com ela em determinada situação e que ela se sentiu mal por isso. Segundo ela, mandei um e-mail para ele. Era um namorado. Falei, olha só, eu nunca tinha escutado um grito de um homem. Nunca escutei meu pai gritar comigo. Nunca escutei meu pai gritar com minha mãe. E isso não vai se repetir, disse ela. A atriz participou de uma campanha da ONU sobre violência e fez um relato, o abuso psicológico pelo qual passou. Esse texto foi um meu gatilho. Quando li, meu olho encheu de água. Quando eu vi, meu coração disparou e falei, olha, o quanto isso mexeu comigo, afirmou a atriz. E aí deixou muita gente com uma pulga assim atrás da orelha. Ela disse que foi um ex-namorado. E a gente sabe, não vou citar nomes para não criar polêmica. Se alguém quiser comentar aí, deixar seu comentário, tudo bem. Quem foi esse ex-namorado da Thaís Araújo? Vale lembrar que ela namorou algumas pessoas famosas. Será que foi um famoso? Sim ou não? Vou voltar ao texto de ontem. e tem lá no final. Muita gente diz que Thaís Araújo seria uma ótima substituta para o Faustão. E aí eu deixo uma pergunta para você. Aqui o vídeo é cheio de perguntas. Thaís Araújo, seria um ótimo nome para ter um programa semanal na TV Globo? Ela dominaria o palco, a plateia? Você curte sim ou não? Muita gente no vídeo de ontem diz que era sensacional a proposta. Eu também gostei. Juro que sim. E você? Gira a notícia. Vamos para a nossa nota 10 da Escola da Fama para Fábio Assunção. Ele que já virou piada nacional, todo mundo sabe. Hoje está um orgulho. O cara casou essa semana com a nova esposa, Ana Verena. Parabéns. A nossa nota zero vai para um funcionário da Caixa Econômica Federal lá de Pernambuco. Como assim? Não pode entrevistar as pessoas nem nas ruas? Você viu? Não viu? Veja agora. Então você se queixa do aplicativo, não. Assim, eu estou no ar externo, eu estou no banco estatal. Então, tipo, eu posso fazer a reportagem aqui. Deixa eu só continuar. Cadê? Continuar aqui o problema de Mariana. Mariana está com dificuldade para ter o caixa bem. Não, você não pode fazer isso. A graça foi você que me empurrou pelas costas. Que coisa não é essa aqui, Ana? Eu vou começar. Eu vou começar. Calma, gente. Calma. Eu estou. Eu estou numa juizinha da Caixa. É um banco estatal. Eu não estou na agência. E eu, como jornalista, se eu quisesse, como cidadã, eu poderia entrar no banco. Hum, nota zero sim ou não? Olha só, vamos falar do Felipe Neto. Ele contou uma história que muito brasileiro não sabe disso. Aqui no Brasil a gente tem o SUS. Quem quiser vai a qualquer hospital do SUS e é atendido gratuitamente. Lá nos Estados Unidos, não. A coisa é bem diferente. Felipe Neto contou em sua rede social, no Twitter ontem, que lá nos Estados Unidos precisou ir a um médico. Foi consultado por cinco minutos e pagou cerca de 800 dólares, 4 mil reais. Chegando no Brasil, ele recebeu uma cobrança de mais 16 dólares. Pagou. Depois, ele recebeu mais uma cobrança de 2.200 dólares e preferiu acionar a justiça. Felipe Neto detonou a saúde dos americanos e pediu, por favor, continuem, continuem acreditando no SUS, valorizando o SUS. Como todo mundo sabe, pobre ou rico aqui no Brasil, de uma forma boa ou não, a gente é sim atendido pelo SUS gratuitamente. Aplausos para o Felipe Neto e vamos detonar a saúde americana sim. Uma rapidinha para falar sobre a Alcione, que foi internada em um hospital sírio-libanês em São Paulo no último domingo, deixando muita gente assustada. Como muita gente sabe, ela faz parte do grupo de risco. E aí muita gente achando que era Covid, se tornou notícia em vários sites, mas Deus vale muito e a Alcione deixou o hospital nessa terça-feira para a felicidade de uma nação sambista e pagodeira. Olha só, vamos falar sobre o Falsão, a substituição do Domingão do Falsão por algum outro programa, algum outro jornalista. Vem cá, eu achei estranho. A gente comentou esse assunto durante a semana inteira. E aí, Boninho, o Bonifácio, foi à sua rede social e comentou sobre esse assunto. Quem é o Boni? O Boni é diretor do BBB e de vários outros programas da Globo, como Mais Você, The Voice. Bom, ele falou sobre essa possível demissão de Falsão e acabou com o assunto de vez, pelo menos por enquanto. Ele foi ao seu Twitter e disse o seguinte, você viu, você não viu, vai ver agora. Confere o seguinte, ele diz, Esse é o cara, Falsão é um mestre na condição do show, criativo, divertido e preciso nas suas opiniões. Essa semana foi atacado por jornalistas que não respeitam a profissão e envolveram talentos que eu respeito, como Xuxa Meneghel e Eliana. Cada um no seu caminho, não merecem ser envolvidos em uma tese maluca e inconsequente. Respeito todos os três com suas qualidades e características. Sobre o blá 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 dessa semana, sigo minha parceria com Falsão. Seguiremos em 21 e apostamos nessa sequência por muitos anos. Talento a gente respeita. E aí, tá acabado ou não tá acabado? Falsão fica na Globo por um bom tempo. Vale lembrar que foi sim um programa de TV bem famoso, bem conhecido, de uma jornalista bem conhecida, que volta e meia eles vêm com essa história e a gente trouxe pra aqui. A gente até pede desculpa a você, mas te deixe informado. Olha, talvez você não lembre, mas Márcia Cardeal, a primeira rainha dos baixinhos da TV brasileira, e infelizmente faleceu essa semana aos 72 anos de idade. Quem era ela? Olha só, ela estreou na TV paulista em 1958. Foi sim a primeira rainha dos baixinhos quando o Xuxa ainda estava ali, eu acho que engatinhando. Ela apresentou o programa Zastrais. Não lembra dela? Talvez você lembre dela com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega no programa A Praça é Nossa, lá da TV paulista, depois TV ao Celso, TV tupi. Ela durante muito tempo comandou as tardes com as crianças no principal programa da TV em São Paulo. Ela faleceu aos 72 anos, também trabalhou na TV como atriz, além de apresentadora, e também se tornou professora. Ela foi a primeira pessoa a levar para os baixinhos a branca de neve, o chapéuzinho vermelho, e muita coisa boa para as crianças. Talvez hoje quem esteja com 50, 60 anos em São Paulo, lembre da Márcia Cardeal. E claro que a gente vai deixar nosso grande abraço para a família dessa primeira rainha dos baixinhos. Mas vamos às opiniões dos fãs. Júlia Vilela falou sobre a briga da Globo com o SBT. O Silvio Santos fez um merchandising para o último capítulo de Hebe, que vai passar aonde? Na Globo. Essa rivalidade Globo e SBT é igual ao futebol. Quando tem uns brigando por nada, os motivos da briga estão fazendo a maior festa. E são amigos ainda por cima. Bom, você viu que o SBT anunciou a série da Globo? Você não viu? Eu te mostro agora. Agora, deixa a sua opinião. Amanhã, quinta-feira, às 22h45, não perca na Globo, o último capítulo da série Hebe. Isso mesmo. O pessoal também falou sobre Luciano, o presidente, e a Angélica, a primeira-dama. Márcia Vieira disse, nada a ver Luciano Huck ser presidente da República. Já a Cristina Dantas Coxa falou, acho que sim, Luciano irá beneficiar todos. E aí, você continua achando que Luciano dá para presidente do Brasil? Dá certo? Sim ou não? E a Angélica, a primeira-dama, o que é que você acha? Eu quero saber. Deixa seu recado. Amanhã tem mais vídeo aqui no seu, no nosso. Bem gostosinho. Floco Social, segue a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.